Essa receita é da minha avó e todo mundo ficava louco querendo saber a receita Em um recipiente vamos começar adicionando duas batatas raladas, duas cenouras médias raladas, duas cebolas Meio pimentão vermelho Um tomate grande picado 500 gramas de carne moída Adicionar um ovo 4 dentes de alho picados Um pouco de salsinha ou cebolinha a gosto Vou temperar com um pouco de páprica doce, um pouco de pimenta do reino E um pouco de sal E agora é só a gente misturar muito bem com as mãos Quando chegar nesse ponto, agora vamos começar a modelar com as mãos Pessoal, pegue uma pequena quantidade e vamos fazer em formato de kibe Feito isso, passe para uma forma untada com um pouco de óleo Com o auxílio de uma colher, vamos fazer um leve buraco no meio dessa carne Agora nesse buraco vamos colocar um pouco de requeijão Agora é só repetir o processo com o restante da carne Tudo pronto pessoal, agora é só a gente pegar, levar ao forno a 200 graus e vamos deixar até dourar E olha só pessoal como essa receita fica incrível Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Uma receitinha super rápida, fácil e deliciosa para seu almoço ou jantar E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre da Cozinha Aquele forte abraço, até a próxima e valeu!